Tetradeca campeã, 14 vezes campeã baiana, banda show integração e julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Iniciamos voltando, retornando ao campeonato da FAB depois de longos anos parados por conta da pandemia. Essa é a nossa primeira apresentação. E que se inicie a nossa jornada. E tudo no princípio era savanas e animais. E tudo no princípio era savanas e animais. E tudo no princípio era savanas e animais. E o Lorum juntou a água e a terra, fez a lama e criou o homem. E o Fora. 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 Tchau, tchau. E em meio do ciclo da vida, o povo africano, os guerreiros, eles invadiram e saíram por todo o planeta. É, guerreiros de África, sim, sim, saiam pelo mundo. Se inscreva no canal Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos nessa peça a evolução da África pelo mundo Mostramos 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 a evolução do mundo Mostramos a evolução da África pelo 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 mundo